Outro dia uma pessoa perguntou o que era somatização. Embora um termo bastante utilizado na medicina, traduzir em palavras, muitas vezes é um desafio. Na ocasião em que fui questionado eu falei que somatização é a manifestação de sintoma ou sintomas que não se encontram em explicações físicas para sua ocorrência. Eu citei o seguinte exemplo. Possibilidade de somatização. A criança apresenta os quadros febris em virtude do sofrimento ao perceber a iminência de mais uma viagem do seu pai, que vai ficar por mais uma semana fora de casa. A definição mais atraente aos meus olhos e até certo ponto filosófica é apresentada no Manual de Medicina de Família e Comunidade, McWinney. Lá ele fala que a somatização é o modo como as emoções são traduzidas enquanto sintomas físicos para os quais se busca assistência médica. Achei a definição genial. Simples, direta ao ponto. Uma perfeita tradução do que eu já imaginava, só que de forma desorganizada. Provavelmente por isso eu me identifiquei tanto. Se a teoria já é desafiadora, imagina a prática. O nó que é a somatização na cabeça de nós médicos, ali na agonia de um plantão, ou mesmo na pressão do excesso de pacientes para serem atendidos a nível ambulatorial. Não tem cristão que lembre da somatização. Eu sei que muitos lembram, mas imagino que deve ter um certo feeling para que se identifique. Medicalizar o paciente, às vezes, torna a conduta bem atraente, bem tentadora. E nestes casos de somatização, cabe ao médico conseguir captar o fato, juntar as pontas, expor ao paciente sobre as possibilidades, informar que o seu sintoma pode estar fortemente relacionado ao sofrimento que ele está passando. E do paciente, espera-se o entendimento inicial ou total do acontecimento que o médico propõe. E, de outra forma, a medicalização e a realização de exames complementares ficam banalizados. Se não houver aceitação por parte do paciente, ou disponibilidade e competência por parte do médico, o único caminho a ser seguido não será o que necessariamente ajudará o nosso paciente. A nossa tendência de analisar sobre a visão restrita, biomédica, biologicista ou centrada na doença e não na pessoa, pode contribuir para a implementação de condutas desnecessárias. É normal sentir emoções no corpo. O problema é a incapacidade das pessoas fazerem as ligações entre as emoções e as sensações físicas. O problema é o neto das pessoas fazerem as suas coisas aerei. Obrigado.